Alô? Alô? Tô esperando. Alô? Tô esperando. Alô? O que é? Tô te escutando, não. Aham. Alô? Sei. E como é que você me respondeu agora há pouco? Sei lá, não tô te escutando. Olha isso, vai. Começa. Eu já comecei. Começou, então vai. Explica aí o vídeo. Hã? Explica aí o vídeo. Vai, mami. Cliquei. Explica aí o vídeo. Ah, você já entrou. Ué? Explica aí o vídeo. Ah, o vídeo é o seguinte. Ou você quer que eu explique? Ah, não. Eu explico, eu explico. Vai ter cada uma dessas portas aqui. Isso aqui é um mapa do Pig Book 2. Então a gente vai ver e analisar com vocês. Isso mesmo. Esse mapa aqui foi construído pelo Toac, pelo Hester e pelo Marcelo. O canal dele vai estar aí na descrição se vocês quiserem olhar. E ficou muito bem feito. Ficou igualzinho o trailer. Só o teto que ficou pequeno, né? Não tem o óculos do... É, não tem o óculos do pônei. Esse mim tem esse olho aqui, ó, minúsculo. Eita, tem mesmo. Caramba. Mas eles trabalharam muito. Nossa, tá todo mundo entrando agora. E bora... Não, não avisei não. Bora começar aqui pela primeira porta. que é essa daqui. Como vocês sabem, no trailer tem um bocado de porta. Mostra a cara que eles tinham passado o presente. É isso mesmo aí que o John falou. Então bora entrar aqui na primeira porta, que é essa daqui. Que aqui tem o Doug, ó. Tem o Doug. Oxe, dá pra vir, ó. Mas aqui não tem nada. Sai daqui! Oxe, o Doug tá sem calça. Com calça? Tá sem calça pra mim, o Doug. Ah, então azar pra você. Aqui tem o primeiro flashback que é o Doug policial, né. Que isso é a cena do passado, claro. Porque o Doug já morreu. Aí, o primeiro flashback é esse daqui do Doug. E se passa no canal da Lida Aziz aí que também vai tá aí na descrição. E de John, né. E esse daqui foi o primeiro flashback. Bora pro próximo. Cadê o... Oi? O que foi? Dá pra vir aqui, né. Eita, é mesmo. Como que... Como? Deixei pra ir agora. Deixei pra ir. Vai. Vai, vai. Ah! Deixa eu ir. Não é você, é a minha vez. Vai. Vai. Fica parado. Fica parado. Tá, vai. Vai. Ah! Tá entrando. Olha isso. Ah! Vai. Ah! Desisto. Bora pro próximo. Bora pro próximo. Bora pro próximo. Não, vem aqui primeiro. Ó, o pau entrou. Nossa, tá todo mundo entrando. Olha aí, pau. Vem, vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui. Pra ver se vai. Oi, Juni. Pra ver se vai. Juni. Juniote. Bora pro próximo flashback aqui. A próxima porta. Tá todo mundo entrando. Parece ser público de tanta gente que tem. Nossa, volta daí, volta daí. Tem um server VIP aí. Volta. Aí, bora. Aqui é a Azize agora, ó. Que tem essa poça aqui que não é sangue. Isso é lama. E a Azize aqui. Você é cocô? Cocô? Então é você essa poça de lama. Ah, vai. Tem a Azize aqui com raiva, ó. Ó, ela com as mãos na cara com raiva. Aí a Azize nem tem boca, né? Ninguém tem boca, né? Só tem focinho. Agora, bora pra próxima porta. Onde? O que que tá acontecendo? Onde é o bugado? Ajuda! Aí. Aí. Aqui é qual? É a do pônei? Não, aqui tem a porta com gelo, ó. Vou entrar. Aqui é... Aqui é o lobo, ó. A loba, na verdade. Que, se você não sabe, ela é uma menina. É uma fêmea. Ok, olha os cílios dela aqui, ó. Eu pensava que isso era um homem. Parece mais com um homem do que com a menina. É porque mulher quase nem usa roupa preta. É. Então esse daqui foi o próximo... O outro flashback. Bora pro próximo. Consegui não bugar. O próximo é essa porta aqui. Não, não é do pônei. Não, é do pônei. Bora entrar. Ah, é do Jorge. Qual é aquela luz ali embaixo? Cadê? Dá pra cair aqui? Dá? Dá não. Tem bloco em vídeo. Como que ele caiu? Eita, dá pra cair mesmo. Nossa, dá pra ficar nadando. Que doido. Bora ver. O que que é isso? Oxi. Você nada pra baixo e cai no nada. Bora aqui entrar. Não, não era esse. Qual que era? Qual que era? Era esse. É esse aqui. É esse aqui. É esse aqui. Aqui, que é o do Jorge. Não, não, não. Peraí, peraí. Não, não fica parado. Eita! Caramba. O rei dos bug aí. E provavelmente esse daqui seja... Que é o Jorge? Provavelmente seja o Jorge. Ou talvez seja a prima ou o primo da... É, ou pode ser até o vovô Pig, né? Mas acho que não é, não. O vovô Pig desse jeito. Né? Eu acho que não é, não. Acho que é o Jorge mesmo. Agora, bora pro próximo flashback. Deixa eu tentar subir, vai. Fica parado. Pula. Vai! Vai, pula! Pula! Aí, consegui. Conseguiu. Bora pro próximo flashback. O próximo é o do Pony. Aqui, o óculos dele é o do Pony. E aqui não tem o Pony. Cadê o Pony olhando? É. Mas tem... Aqui é igualzinho o trailer. Provavelmente isso daqui... Provavelmente isso daqui seja o mapa, mas acho que não vai ser, não. Porque tá muito diferente. É. Ah, isso aqui é o que o Pony tá olhando. Peraí, peraí. Peraí, peraí. Vem aqui, vem aqui. Talvez seja onde a Aziza tá... Aziza. Aziza tá presa. Aziza. Talvez seja onde a Aziza tá presa. Aziza. Nossa. Bora pro próximo flashback. Dá pra subir por aqui, ó. É. Bora pro próximo flashback agora. É, tem que consertar aí, hein. Tem muito bug. É, tem que ser a parte mais importante que ninguém aqui agora sabe. A parte mais importante que é a Pony olhando. Opa. O que você tá fazendo aí? Você é um vendedor de recompensas? Exato. E o que é isso aí? Isso é uma coisa? Preciso. Preciso dar cura pra salvar o mundo de Pig. Não sei de cura, mas eu sinto algumas gemas superpoderosas que te dão poderes supranaturais. Gemas? Exato. Como essa daqui na mesa. Isso daí é uma gema? Sim, é uma gema derretida. Então me dê. Pode pegar. Eu não consigo. Pega aí. Essa foi boa. Essa foi boa. Aqui tá a Pony, que provavelmente seja o Jorge. Porque no trailer ela não tava com esse corpinho não, hein. Tava com o corpo de menino. Ela não é tão pequena assim não. Ela não é tão pequena. É, não é assim não. Ó como ela tá. Tá o Michael Jackson, ué. Eu buguei. Ó o Michael Jackson. Michael Jackson! Agora eu vou encerrar o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, se inscreve aí no canal. E não vai ter live, porque eu não consigo fazer live. Infelizmente. Mas eu vou pensar como fazer um especial. E foi isso. Passa no canal de John. E falou. Para o futuro. Isso mesmo. Oh, that's alright. E aí 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 E aí